Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo um tutorial um pouco diferente. A ideia aqui é passar aqui a melodia do hino mais perto que ela está, ok? Com a mão esquerda aqui, segurando aqui apenas uma base, algo bem simples mesmo para você que é iniciante e tem vontade de tirar uma melodia no teclado, tá bom? Algo que eu nunca fiz no canal e hoje eu vou iniciar aqui. Depois eu quero saber o que vocês acharam, coloque aí nos comentários, tá bom? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá então? Bom, o arranjo que eu vou passar para vocês é esse aqui, tá? Bom, o arranjo que eu vou passar para vocês é esse aqui. Bom, esse é o arranjo que a gente vai fazer, tá? Então eu vou começar a passar para vocês aqui, tá? Tonalidade Fá Maior. Na mão esquerda, nós vamos usar apenas a tônica e quinta do acorde. Por quê? Porque se eu usar a tríade na esquerda, o som vai começar a embolar, ó. Ok? Agora sim, se você quiser fazer esse arranjo no teclado arranjador com a função de acompanhamento, você vai ter que usar a tríade aqui, tá? Então, deixar isso bem explicado. Outra consideração é que se o seu teclado é um teclado de 5 oitavas, tá? 61 teclas, ele começa por aqui, tá? Então a primeira tecla do teu teclado é essa aqui, ó. Se ele é um teclado de 5 oitavas, tá bom? Assim fica fácil de você se localizar. Eu vou começar por esse Fá, então é o primeiro Fá do teclado de 5 oitavas, beleza? Vamos lá, então. Vou passar por partes e tocar bem devagar, beleza? A primeira parte vai ser aqui, ó. Beleza? Mão esquerda, eu vou estar fazendo Fá, tá? Fá e Dó. Depois, Si bemol e Fá aqui, tá vendo? E aí a melodia vai vir, ó. Lá, Sol, Fá, Fá, Ré, Ré. Beleza? De novo, ó. Lá, Sol, Fá, Fá, Ré, Ré. Ok? Continuando, tá? A próxima parte vai ser. Vamos pegar, hein? Ó, sobre o Fá. Dó, Fá, Lá, Sol. Aqui é um Dó, tá? Vou tocar esse trecho todo agora, ó. Beleza? Procure pegar por trechos, tá? Se você está começando agora, tá bom? Pegamos essa primeira parte. Mais perto, quero estar. Meu Deus, de ti. Tocamos esse trecho. Vamos para o segundo trecho. Beleza? Vai ser igual lá no começo, né? Lá, Sol, Fá, Fá, Ré, Ré. Beleza? Só agora a segunda parte que vai ser diferente, ó. Tá? Fá e Dó aqui igual, né? Na mão direita vai ser. Fazer bem devagarzinho para você pegar, ó. Beleza? De novo, ó. Ó, Fá, Mi, Sol, Fá. Tá bom? Presta bastante atenção também na mão esquerda. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tocar essa primeira parte inteira, todos os trechos, bem devagar e usando um dedo só. Vamos lá? Agora o que eu vou fazer? Ok? Então essa primeira parte aqui está bem tranquila, qualquer coisa você vai diminuir a velocidade do vídeo, faça anotações, tá bom? Tenha esse cuidado porque as anotações elas fazem parte do estudo, tá bom? Apesar de esse aqui ser um vídeo gratuito, não deixa de ser um estudo, beleza? Vamos para a segunda parte da música agora, tá? Beleza? Então ó, Dó, Dó, Ré, Ló, Lá, Ló, você viu que a mão esquerda ficou no mesmo acorde, tá? Fá maior, então ó, bem devagarzinho ó Beleza? Continuando Vamos pegar essa parte aqui ó Dó, Dó, Ré, Dó, Dó, Lá, Sol Tá? Aí vai vir o último trecho Ok? Agora o que eu vou fazer? Vou tocar essa segunda parte toda, vamos lá? Bem devagar com o dedo Bem devagar com o dedo Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? Juntar as duas partes, tá? Eu vou tocar da mesma forma com o dedinho aqui, bem tranquilo, tá? Para você ir observando, vamos lá? Bem devagar, hein? Bem devagar com o dedinho aqui ó Amém. 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 Ok? Vocês viram que foi bem tranquilo, né? É... Se você for com calma, tá? Pausar o vídeo, anotar, ter o cuidado, você vai conseguir tocar. Até uma pessoa, acho que nunca tocou o teclado, vai conseguir tocar, tá bom? Você pode estar pensando, ou pode até comentar aí, né? Ah, mas esse arranjo tá muito simples, não sei o quê. Na verdade, gente, o objetivo desse arranjo é que ele seja viável, tá acessível para que qualquer pessoa toque, tá bom? Então, por isso que eu fiz ele bem simples mesmo, tá? Lá no curso, já fica o meu convite para você se tornar aluno, vamos ter uma matéria chamada Chord Melody. Então, no Chord Melody, inclusive você que é aluno que tá vendo o vídeo agora, É um desafio para você pegar o que eu toquei nesse tutorial e aplicar o Chord Melody, tá? Tá vendo? Aí dá para pôr uns arranjos, né? Beleza? Então, você que é aluno, você chegou na aula de Chord Melody, na aula 44, né? Você vai lá e vai pegar o que tá lá na aula, tá? Tudo que eu passo ali também depois, né? E você vai fazer o arranjo em cima dessa melodia nesse tom, tá bom? Você que não é aluno, tá aí o meu convite para você se tornar aluno, tá bom? E também aprender a aplicar outras técnicas. Esse aqui eu toquei bem simplesinho, tá? Mas dá para chegar em arranjos muito mais sofisticados, tá bom, gente? Um abraço para vocês, tá? Comentem o vídeo, tá? Se vocês gostaram da ideia, se vocês querem mais tutoriais assim. E aí, dependendo aí da resposta de vocês aí, do feedback de vocês, eu vou estar gravando mais tutoriais assim também, que é algo novo aqui para o canal, tá bom, gente? Um abraço, até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau!